Domingo, 20 de março, 18 horas. A Defesa Civil de Angra dos Reis encontra-se em estado de alerta máximo, devido ao alto volume pluviométrico em nossa cidade. Até o momento, já foram detectados 230 milímetros de chuva em nossa região. Devido a isso, foi necessário enviar avisos de evacuação para um total de 29 bairros. Estamos com 12 sirenes até o momento acionadas e 8 pontos de apoio abertos para receber os moradores das áreas de risco. A Defesa Civil faz uma solicitação muito importante a todos que estiverem ouvindo as sirenes ou que morarem em área de risco e receberam os SMS via 40199 em seus celulares. Não hesite. Siga rapidamente para o seu respectivo ponto de apoio, pois o risco de deslizamento de encosta está muito alto em nossa cidade. Essas chuvas tendem a permanecer por toda noite e madrugada. Então, para a sua segurança, a Defesa Civil de Angra dos Reis vem monitorando e informando toda a população. A sua participação é fundamental para a sua segurança nesse momento. Muito obrigado.